Graça e paz de Jesus Cristo para você, hoje eu quero convidá-lo a refletir comigo a palavra de Jesus, a mensagem do Evangelho Maltrapilho ao sonho em New Yang. Diz assim, a honestidade diante de Deus, requer o risco de fé mais fundamental que podemos assumir, o risco de Deus ser bom, de Deus de fato nos amar incondicionalmente, é assumindo esse risco que redescobrimos nossa dignidade, levar a verdade sobre nós mesmos, tal como somos, para Deus, tal como Deus é, é a coisa mais nobre que podemos fazer nesta vida. Senhor Jesus, somos ovelhas tolas que ousaram pôs-se de pé na tua presença e tentar subornar-te com nossos ridículos portfólios. De repente caímos na real, sentimos muito e pedimos que nos perdoe. Dá-nos a graça de admitir que somos maltrapilhos, de abraçar nossa condição de alquebrados, de celebrar a tua misericórdia quando estivermos em nosso momento de maior fraqueza, de depender da tua misericórdia, não importa o que façamos, querido Jesus, concede que deixemos de nos exibir e de tentar receber atenções, que coloquemos a verdade em prática de modo sereno e sem afetação, que deixemos dissiparem-se as desonestidades da nossa vida, que aceitemos nossas limitações, que nos apeguemos ao evangelho da graça e nos deleitemos do seu amor. Amém. Amém. Ressurreto dos mortos, Jesus permanece presente na comunidade dos discípulos, como o caminho da liberdade, sabe? O reino de Deus é um reino de liberdade. Jesus nos convida e desafia a adentrar esse reino, sabe? A percorrer a estrada real da liberdade e sermos libertos pelo amor do Pai. Ele chama maltrapilhos de todos os lugares à liberdade do medo da morte, à liberdade do medo da vida, à liberdade da ansiedade, a respeito da nossa salvação, certo de sua salvação pela graça única de nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil para mim ler essas palavras sem que lágrimas enchem meus olhos. É maravilhoso. Cristo levou sobre si os meus pecados, tomou o meu lugar, morreu por mim, libertou-me do medo de trilhar o caminho da paz que conduz à pátria celestial. a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 21, fala disso, sabe? Nós aceitamos a graça na teoria, mas não na prática. Viver pela graça em vez de pela lei leva-nos para fora da casa do medo, para o interior da casa do amor. João, 1ª epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito do amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Jesus diz simplesmente isso. João, capítulo 15, verso 4, ele diz permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa permanência não é uma mansão celeste na vida futura, mas um lugar seguro bem no meio do nosso mundo de ansiedade, de coronavírus. Ele diz mais, João, capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O lar é um lugar sagrado, sabe? É esse lugar sagrado, quer exterior, quer no interior, onde não temos de temer, onde estamos certos de encontrar hospitalidade e amor. em nossa sociedade nós temos muita gente sem teto, né? Não apenas nas ruas, nos abrigos, nos albergues, mas gente errante, em fuga, que jamais está em casa consigo mesmo. Buscam abrigo no álcool, buscam abrigo nas drogas, buscam abrigo no prazer sexual. Buscam abrigo em qualquer coisa, né? Buscam abrigo em qualquer coisa que não não liberta, sabe? Não liberta. É nas drogas, é na segurança, é no sucesso, é na competição. É até nos amigos, no prazer, na notoriedade. Até mesmo na religião, né? A gente busca abrigo na religião. Tornaram-se estranhos para eles mesmos. Gente que não tem endereço, mas nunca tem endereço, mas nunca está realmente em casa. Quem nunca ouve a voz do amor ou experimenta a liberdade dos filhos de Deus, sabe? Para aquele de nós em fuga, que tem medo de virar-se, para não esbarrar em si mesmo, Jesus diz, você tem um lar. Eu sou o seu lar. Reivindique-me como o seu lar. Você descobrirá que é um lugar íntimo, onde fixei residência. fica bem onde você está no seu íntimo mais profundo, no seu coração. O autor de Hebreus descreve Jesus como aquele que todos, todos, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. por toda a vida, Hebreus 2,15, o Evangelho da Liberdade proclama que a morte é uma ilusão, um fantasma, o bicho papão, a morte é simplesmente uma transição para a única experiência que deve ser chamada vida, que merece ser chamada vida. Aqui está a raiz da alegria e do júbilo do júbilo de quem tem essa fé em Jesus em Nazaré. É o motivo da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa esperança. Alguém disse os cristãos deveriam estar celebrando constantemente, deveríamos estar ocupados com festas, banquetes, comemorações e celebração. Deveriam nos entregar verdadeiras logias de alegria porque nós somos libertos do medo da vida e do medo da morte. Deveríamos atrair pessoas, literalmente pelo tanto que ser ter essa fé em Jesus de Nazaré é bom, é divertido. Infelizmente nós nos tornamos às vezes sombrios, não é? Austeros, pomposos muitas vezes, sabe? Fugimos com vigor da liberdade e carrancudamente enterramos-nos mais profundamente em nossas trincheiras. Tereza de Ávila diz assim, olha, em uma palavra dela, poupa-nos, Senhor, de tolas devoções e de santo de cara amarrada. Desapontado e indignado, o príncipe das terras esgueira-se até o chalé dos discípulos deprimidos que fizeram em Jesus o seu lar e prende na porta um ofício. e eu vou ler o ofício e diz assim, aviso de despejo, né? Pela presente, vocês estão banidos da casa do medo para sempre. Como a lei se é premeditada, vocês escandalosamente sonegaram o aluguel mensal de culpa, ansiedade, medo, vergonha e autocondenação, recusando-se teimosamente a preocupar-se com a sua própria salvação. Já ouvi o inquilino desalentado comentar, esta já foi uma vizinhança boa. sua liberdade do medo não é apenas perigosa, ela é contagiosa. O valor dos imóveis despencou e investidores crédulos estão difíceis de encontrar. Por quê? Por causa da rejeição insensível e irresponsável da escravidão por parte de vocês. Uma praga sobre vocês e sobre todos os amantes da liberdade. Todos os amantes da liberdade. esse é a poção do Evangelho Maltratilho de hoje. Olha, não se esqueça de dar seus likes, faça seus comentários e vamos divulgar. Vamos fazer a palavra de Deus se espalhar pelo planeta. Tá bom? Beijo. Que a paz de Deus fique com você. Em nome de Jesus, aquele que venceu por nós. Deus te abençoe. Deus te abençoe.